Olá, estudantes! Então, estamos aqui para mais uma aula de inglês para vocês, certo? Hoje é a nossa última segunda-feira do mês, ok? E nossa próxima, nossa aula de hoje, um, a gente já encerrou o assunto sobre a school, já falamos várias coisas sobre a school, que foi a escola, não é isso? Pus vários tópicos sobre a escola em si, né? Hoje, nossa aula vai ser diferente, certo? Bem diferente. Outro assunto, certo? Nós vamos falar sobre algo que vocês gostam demais. O que será que eu falo? Outro assunto, que a gente gosta demais. Vocês já estão imaginando aí o que seria? Bom, vamos falar sobre as colors. Colors são as cores. Vocês aí conseguem pronunciar direitinho? Vamos tentar vocês aí do outro lado da telinha. Colors. Muito bem! Então, o que seriam colors? Ah, tio Fábio, como você está mostrando aí um monte de lápis, de várias cores, e tem a palavra colors, então eu acho que o tio Fábio está falando das cores. Vamos, então, estudar as cores em inglês, ok? Então, vamos lá. Tio trouxe algumas coisas aqui para vocês, certo? E vamos, então, identificar cada uma delas falando em inglês, ok? Nossa primeira cor aqui, deixa o tio Fábio mostrar, deixa eu só escolher aqui uma cor bem legal para vocês, para começar. Bom, vou começar com essa cor aqui, olha. Red. Red. Conseguem ir do outro lado? Vamos tentar? Red. Red. Ok. Então, como vocês estão vendo aí, red é a cor vermelha. Red. Ok? Temos uma outra cor também que a gente vai falar. Pronto. Essa daqui talvez vocês até conheçam. Olha só. Blue. Blue. Vamos tentar ir do outro lado. Blue. Ok. Então, o blue é a cor azul, ok? Blue. Temos uma outra cor? Temos. Temos várias cores aqui para mostrar para vocês, para vocês aprenderem a falar elas em inglês. Vamos lá para a próxima cor? Nós temos essa daqui, olha. Green. Green. Vamos tentar ir falar do outro lado da telinha juntos. Vocês veem, então. Green. Ok. Então, green quer dizer verde. Green. Temos outra cor também para falar. Olha só. Deixa eu ver aqui. Essa cor aqui, que vocês conhecem demais. Yellow. Yellow. Vamos tentar ir do outro lado da telinha pronunciar. Yellow. Muito bem. Very good. Então, yellow quer dizer amarelo. Ok? Temos uma outra cor para mostrar para vocês. Olha só. Orange. 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 Vamos tentar ir do outro lado. Orange. Orange. Ok. Então, orange é a cor laranja. Tem outra cor? Deixa eu falar para mostrar para a gente. Tem sim. Vamos lá ver. Temos essa cor aqui, olha. Pink. Pink. Vamos tentar, então, vocês aí do outro lado da telinha pronunciar também. Pink. Pink. Ok. Então, o pink é a cor rosa. Ok? A cor que as meninas mais gostam aí, né? Temos uma outra cor aqui para mostrar para vocês. Olha só. Purple. 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 Vamos sentar aí vocês do outro lado da telinha também pronunciar. Purple. Ok. Muito bem. Então, purple é o roxo, né? É o relax. Purple. Temos outra cor também, de fato. Temos mais cor. Essa próxima cor aqui, olha. É uma das cores preferidas minha. Purple. Aliás, purple não. Desculpa. Brown. Vamos tentar? Brown. Agora, vocês aí do outro lado da telinha, vamos tentar pronunciar essa cor. Brown. Ok. Então, brown é a cor marrom. Isso. Tem outra cor? Tem sim. Tem uma outra cor aqui. Olha só. White. White. Vamos tentar vocês aí do outro lado, então. White. Ok. Então, o white é a cor. É a cor branca. Isso. White. White. Temos outra cor aqui, para mostrar para vocês. Olha só. Gray. Gray. Vamos tentar aí do outro lado da telinha. Também consegui pronunciar junto com o de Fábio. Gray. Ok. Gray é a cor cinza, não é isso? Gray. Ok. Temos outra cor aqui, para a gente terminar as nossas cores em inglês. Ok. Vamos lá, então, tentar vocês aí. Black. Black. Vamos tentar vocês aí do outro lado da telinha, pronunciar a cor em inglês. Black. Black. Ok. Então, black é a cor preta. Ok. Então, vamos juntos só recapitular junto com o tio Fábio. Vocês aí, eu aqui, e vocês aí do outro lado, pronunciando junto comigo. Certo? Red. Blue. Blue. Green. Yellow. Yellow. Orange. Pink. Purple Brown White Green Black Ok? Agora a gente vai identificar algumas coisas pelas cores dela, certo? Aliás, algumas cores pelas fotos que eu vou mostrar aqui pra vocês, ok? Então, eu vou mostrar começando aqui com essa foto aqui, olha. Deixa eu ver aqui, escolher essa foto que eu quis muito mostrar pra vocês. O que é isso? Bom, é uma maçã. Maçã em inglês nós chamamos de apple, ok? Vocês podem dizer qual é a cor da apple? Acho que aí do outro lado vocês já estejam até falando. Então, é a cor red, não é isso? Red é a cor vermelha. Então, eu posso dizer assim, ó. The apple is red. The apple is red. A maçã é vermelha. The apple is red. Ok? Agora tem uma outra cor aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, vou mostrar essa. Olha só. É o sky. Céu em inglês nós chamamos de sky. Sky. Ok? E qual seria a cor do sky que vocês estão vendo aqui? Bom, eu acho que já tem gente do outro lado dizendo qual é a cor do sky, né? Já sabemos até dizer em inglês. Então, é a cor blue. Ok? E a frase ficaria como the sky is blue. The sky is blue. Que quer dizer o quê? O céu é azul. The sky is blue. Ok? Vamos então pra outra aula aqui. Aliás, pra outro desenho. Nós temos o green. Certo? Que é a cor green. Certo? Aqui seria o quê? Uma folha. E folha em inglês, como é? Leaf. Então, como o tio já adiantou a cor pra vocês, aqui é a cor green. E ficaria com uma frase. The leaf is green. The leaf is green. A folha é verde. Temos uma outra cor, uma outra coisa, ó. Banana. 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 Então, qual seria aqui a cor pra banana? Vocês aí já estão falando, não é? Então, é o yellow. Yellow. E a frase ficaria como? The banana is yellow. The banana is yellow. A banana é amarela. Ok? Ok? E a nossa próxima cor, aliás, nosso próximo objeto é uma fruta, né? Então, aqui é a laranja. E laranja em inglês nós chamamos de orange. Orange. Ok? E aí você já deve estar dizendo a cor da orange, né? É o mesmo nome da fruta em inglês. Orange. Ok? Então, eu poderia fazer a frase. The orange is orange. The orange is orange. A laranja é laranja. Olha só. Interessante, não é? Chocolate. Pronunciando chocolate quase em inglês. Chocolate. E como vocês estão vendo aí a corzinha do chocolate, alguns nem estão conseguindo lembrar, né? Da cor. Então, eu vou ajudar vocês. Chocolate tem a cor brown. Ok? Brown. Então, ficaria a frase como... The chocolate is brown. The chocolate is brown. Ok? O chocolate é marrom. E aqui fica a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Que vocês também... Toda vez que vocês quiserem, vocês podem assistir essa aula quantas vezes, certo? Um dia. Deu vontade? Pode assistir quantas vezes a aula quiser. Para vocês aprenderem a pronunciar e a conhecer e identificar as cores melhor aí. E aprender bem desde cedo as cores em inglês. Ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Ti Fábio deixou um abraço virtual para vocês. E nos vemos então na próxima aula. Ok? Bye, bye. See you.